Bom, dos temas que você tinha proposto Agora pensando bem, falta falar de OPSEC Pô, puxa aí, o que a gente precisa falar de OPSEC Porque eu fiz um bagulho inteiro Com Coreia, né? Você achou que a gente Deixou de falar algo de lá? Não, não sei Não sei qual era a sua intenção em falar de OPSEC Então Eu acho que ficou bem completa a conversa Só tô lembrando O que eu expliquei no comecinho No fundo era porque tanto você quanto o Marco Não usam OPSEC Tipo, tu usa o próprio nome E o Shadows usa um pseudônimo No fundo, isso é Já na apresentação, mas tipo Tinha passado o batido, mas se vocês quiserem Acho que é um tema, tipo, vocês que são libertários Vocês refletiram E pensaram, dar a cara a tapa Sabendo que O colapso do sistema não é necessariamente Algo simples e tranquilo É, eu tenho páginas Eu tenho páginas de meme H3SoulSpeak, eu posto meme libertário E tem a página do canal do YouTube também Do Bitcoin Liberdade Então, o que eu vou postar Que eu vejo que pode dar algum problema aí Pra minha imagem Algum processo e tal Eu posto nas páginas E não assino Tipo, se vira aí pra descobrir quem foi Apesar de que eu já perdi Geralmente eu perco o meu perfil Esse que é engraçado O meu perfil do Twitter eu já perdi três vezes Mas é sempre porque eu postei no impulso Geralmente eu tenho as páginas pra me esconder atrás Eu vou postar no meu perfil uma coisa que eu não vou me ferrar Mas eu perco o meu perfil mesmo assim E eu vejo que o alcance fica bem melhor Quando você mostra a cara Principalmente porque No meio libertário Eu já era um pouco conhecido aí Dos grupos do Facebook Por produzir artigos Então quando eu criei meu canal No YouTube, por exemplo Ninguém me conhecia do YouTube Todo mundo me conhecia do Facebook E dos artigos Eu tenho artigos no Instituto Rovbar Eu tenho artigos na Universidade Libertária Na Foda do Estado No Visão Libertária No Visão Libertária Eu postei um sete Mas que virou o vídeo foi um só Mas tenho também Então como o pessoal já conhecia meu nome Falei, pô, vou criar um canal com meu nome Pra trazer o público E depois eu tirei o nome justamente Porque eu não quero que seja uma coisa personalíssima Sei lá, vai que eu sou preso O canal é uma excelente forma de comunicação Eu tenho pessoas que me ajudam ali no canal Que se eu for preso, morrer, sei lá Continua o meu trabalho de forma brilhante Então o canal tendo o meu nome Tem esse problema Então num futuro ruim seria um problema Mas no presente é até bom Porque atrai o público Mas eu gostaria assim Se eu tivesse mais alcance com o OPSEC Como o Coreia tem Como o Dove tem Eu teria OPSEC total Bom, no meu caso Eu comentei um pouquinho na apresentação Mas enfim Do jeito que as coisas estavam em 2020 Eu cheguei à conclusão Que eu não tinha mais nada a perder Que eu iria dar a cara à tapa E me dispus a pagar o preço que fosse necessário Enfim, aquela história, né? We will die on this hill Então estou disposto a morrer nesse morro aqui Pela liberdade e paciência É, e o Shadow também, na verdade Falou do histórico do ânimo nele E tudo mais Mas você considerou usar isso Em vez do seu próprio rosto Por alguma consideração OPSEC Ou só porque você já usa isso sempre Porque é de boa É, então O principal fator é porque Vim de jogo Então eu já estou acostumado a usar nickname E ser, tipo, entre aspas Um personagem Então já era o que eu estava Já era uma forma que eu utilizava a internet E eu acho que Que torna as coisas mais divertidas, sabe? É legal quando você dá uma É legal ver o Marco O Odeja cutucando alguém Mas quando é o, sei lá A Barbie 3XK9 Comentando e refutando Um professor É mais legal ainda Então E sem contar que, né? A gente nunca sabe como o futuro pode ser Então Entre a dúvida Eu vou pela segurança